Unidade Nacional, oi! Para já identificou Mocuba como a cidade que deve acolher a sede da Assembleia da República. Se nós formos a ficar atentos, vamos perceber que os maiores círculos eleitorais são Pula e Zanabésia. E se formos a juntar com unhaça e cabo delegado, vamos conseguir perceber que a maioria dos deputados da Assembleia da República estão nesta região. Que vamos gastar menos dinheiro em passagens aéreas para os nossos deputados. Tendo deputados aqui em Mocuba, de certeza absoluta que Mocuba vai mudar e Zanabésia vai mudar. A partir do próximo ano e para os próximos 50 anos, a governação de Moçambique não pode continuar a ser a mesma dos últimos anos. Porque assim não haverá como ter resultados diferentes do que se conseguiu até agora, de acordo com o Tchabo. É por isso que temos dito que nós vamos começar uma nova forma de fazer as coisas e um novo paradigma de governação no próximo ano e para os próximos 50 anos.